Música Fazendo o que mãe? Enfeite de Natal filho, legal né? Legal nada, qual é a vantagem? De arrumar a casa todinha, se só a gente vai ver Ai tal filho, eu mereço essa Mãe que o filho é Natal Uma data sagrada, bonita Em que as pessoas se confrontam Anismas com as outras Sabe uma data em que as pessoas que não falavam com você Passam a falar Mãe, isso se chama eleição Mãe, não importa o dia Eu tô aqui no espírito natalino Sabe, eu tenho sonhado Com lugares belíssimos todos os dias Acredita mãe, ontem mesmo sonhei Que andava por uma longa estrada Belejante, coisa que não se vê aqui em Teresina não Vê sim mãe, agora só toma cuidado Pra não afundar, tá? Porque o Rio Puti é fogo Eu tenho um serviço lábio aqui ó Perneio E deixa um presentinho, viu? Hum, quem diria Belchior tem bom gosto Então o Belchior deixou um filhote no vaso Ah, para de falar filhote Tu fala isso porque tu não viu Foi assustador o tamanho daquilo E olha que o seu mãe subiu lá em cima do meu filho Isso é o bom dono de incapaz O Belchior deveria responder na justiça E pagar pensão por isso Adorei o presentinho Hum, hum A senhora se refere a O que ele deixou lá em cima Eu adorei A senhora viu o tamanho daquilo Sim gente, o tamanho ideal Perfeito, amei A senhora enlouqueceu E o cheiro daquilo O cheiro era ótimo meu filho Melhor que os meus, hein Ah, Zeca Eu sei que vim do Belchior Mas ele também é a gente Além do mais Se a gente não estou conseguindo enxergar o espírito Não vai fazer não O Belchior foi generoso Até por demais Deixar aquele presentinho lá em cima Gente E a senhora fez o que Com o seu É... Com o seu presentinho Bem, lógico Pra passar o meu corpito depois Ui Na Silva não tinha peru não Eu trouxe galinha caipira mesmo Galinha caipira, Dani Cê tá louca É pra ser peru de Natal Agora vai ser galinha caipira de Natal Dona Silva Não tem boi Vai com bezerro Que coisa O que vale a intenção da pessoa Qual foi a última vez Que a senhora fez uma boa ação, hein Uma vez Eu estava aplicando prova Então eu peguei o aluno pescando Daí eu Tomei a prova dele Dei zero E apliquei um monte de trabalho Que é um castigo E chama isso de boa ação Ela é um plano Isso é crueldade Gente, pelo menos ele aprendeu conteúdo, tá? Ainda mais ele quer aprender Uma bela lição É um vergonha de ser seu filho É, Dona Silva Nem só de enfeites É feito Natal, entendeu? Eu trouxe uma chance Pra nós nos salvarmos desse Natal E trazemos, assim Muitas boas energias Aqui pra casa E essa galera faz tudo isso? Não, não tinha galinha Pense mais assim além Entendeu? Como eu fiz Só um minutinho Com vocês Tandã Com esse bolinho E a senhora Dani A gente combinou De não trazer namorado Pra casa, tá? A apelação de ver o meu que, ó Gente, não tem nada a ver Não é meu namorado, não É só um fica Nada disso, entendeu? O que vocês estão vendo É um mendigo O que a gente tem que passar? Uma brincadeira Fala pra mim que é uma brincadeira, Dani Fala Não, Dona Silva A senhora não consegue ver A bondade da minha ação Ao trazer esse pobre infeliz Aqui pra casa Não Não E não Definitivamente querida Ai, Dona Silva Poxa, é Natal, entendeu? É a época da gente ser bom Da gente ser legal com as pessoas A gente pode cuidar Abrigar Esse pobre infeliz, Dona Silva Vai ser tão legal O quê? Dona Silva Quem não faz o bem no Natal Só atrai o mal Quem faz o bem Bonança tem, viu? Pensando bem É uma grande moça A generosidade A gente vai pro céu por isso? Vou atualizar no Facebook Com a notícia Vou bater recorde de curtido É, vou curtir mesmo Da tua cara Silêncio Que nem a da família você é Tá, mocinha? Gente Imagina só Se a Vivi fica sabendo Que a nossa família é generosa Vai querer fazer parte dela assim, ó Na hora Após se cria a preferência Adotada pra primos de canivais Se não tiver mais Natal Você dá sorte grande, viu? Mas diga aí O que você tá achando A nossa casa Tá gostando? É Bem, senhora Ó, não é lá essas coisas não Mas dá pra morar, viu? O que você acha, Dona Silva? Faz parte da aprovação divina Cadê o espírito natalino, Dona Silvia? Ei Eu tô com fome Isso não vai dar certo Não, não, não Não, não Não, não Não Família 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 Papai, mamãe Que tira Família Família Almoça junto todo dia Nunca perde essa mania Mas quando a filha quer fugir de casa Precisa de escola não ganha pão Filha de família se não casa Papai, mamãe não dá nenhum custo Família Família Filha de relacionada com reino Coö Arrug formia Arrug A Maria Arrug Vamos lá. Aia! Tá rolando!